Então, eu vou ser meio rápido, porque eu estou indo viajar, e umas pessoas perguntaram sobre a atividade física, tipo, o ideal seria ir em uma academia, uma equipe, pegar um professor, comprar um tênis de 800 reais, e aí as pessoas, a grande maioria, acabam desistindo. Então, eu vou mostrar algo simples, que você pode fazer todo dia, você só precisa de um canto na tua casa, e um tapete que, na zona cerealista lá em São Paulo, o tapetinho desse custa 30, 40 reais, tu compra um tapete legal. Vou fazer a série 1 e a série 2, tá bom? Tá muito frio, estou com aquecedor aqui, tem que fulianópolis, então, ó, vou arrumar aqui, senão vai cair. Então, ó, eu tenho um monte de coisa pra fazer, vou viajar, vou tomar meu café da manhã, já fiz meu culto, então, ó, 10 minutinhos, acho que nem dá 10. Vem aqui na frente, inspira, e solta. Inspira, Inspira, Salta, Inspira Solta Pode ser três respirações Aqui, ó Pena esquerda volta lá no meio da mão Inspira Solta Inspira A minha apertada aqui Pega a direita Inspira Desce, solta Inspira Direita Solta Inspira Solta Inspira Olha o pé ali atrás Aqui que o pé faz Solta 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 Perna direita Inspira Inspira E solta É uma série bem forte Se você fizer ela Eu faço às vezes dez minutos, meia hora, uma hora Só isso já seria suficiente Agora deixa eu ver o Instagram Olha o meu Como o batimento cardíaco já acelera Você não precisa se acordar, vira da cama, faz e pronto Não precisa Você vai viajar Não Tá chovendo Agora eu vou fazer a série Uma série mais fácil A câmera A câmera deu uma caidinha assim Mas tá tudo bem Essa é bem básica Aqui tem o negócio Inspira Não precisa fazer isso Pode ser Assim, ó Só vai pra cima Inspira Abre Solta Solta Inspira Vai Solta Inspira Inspira Aí agora fica de joelho Aí inspira Joga o umbigo lá pro chão E o externo lá pra frente Abre Aí faz o contágio Como nem o gato Solta Inspira Inspira E Solta E Solta Mais uma vez E Solta Volta pra cá Respira Umas três vezes Volta com a perna que começou Vem E E Agora com a direita Inspira Desce Inspira Direita Inspira Ao invés de descer Sim Põe o joelho E Vai Tem que abrir Todo o abdômen Peito lá pra frente Pescoço E Solta Tenta colar o umbigo lá Nas Vértebras E colar lá No teto Joga Pra baixo Inspira E Agora São dois E Três Três Respirações Aqui Perna Direita Começou Tem que fazer uma abertura Aqui Sentir Abrir Abre Deixa eu só fechar a janela Que os vizinhos vão passar Então você não precisa sair nem de casa pra fazer Eu não sei mais o que fazer Eu vou fazer uma série direta Só pra Como se você fosse fazer dez vezes Assim A terceira Mais básica Inspirando Desce Inspira Tem que fazer uma abertura 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 Obrigado.